A sinalização química endócrina da Neurohipófise começou a ser descoberta em animais de experimentação, como roedores, como anfíbios, sapos, submetidos a extrato de Neurohipófise. Muito bem, ao se administrar esses extratos de Neurohipófise diretamente no sangue de roedores, se observou alguns efeitos bem interessantes, que foram a diminuição do volume urinário e aumento da pressão arterial, justamente pela retenção de volume extracelular. Esses efeitos foram replicados em sapos descerebrados, sapos sem o cérebro. E, ao retirar o cérebro do sapo, a gente elimina qualquer interferência do encéfalo. E, como esses efeitos foram replicados, a diminuição do volume urinário e o aumento da pressão arterial pela retenção de volume extracelular, isso indica o quebra, gente? Indica claramente que a Neurohipófise deveria ter algum fator de ação periférica, um potencial hormônio. Nessa linha de raciocínio, os rins foram definitivamente descobertos como órgãos alvos do tal fator da Neurohipófise, quando se testou exatamente os efeitos dos extratos de Neurohipófise em animais que tiveram essa estrutura, a Neurohipófise, retirada cirurgicamente. Esses animais sem Neurohipófise apresentavam um alto volume urinário, mas, ao se injetar extrato de Neurohipófise no sangue desses animais, esses efeitos eram revertidos. Ou seja, esses animais com a Neurohipófise retirada tinham alto volume urinário, mas, quando se injetava o extrato no sangue deles, o que acontecia? Diminuía o volume urinário. Bom, além desses efeitos nos rins, observou-se também, em mamíferos, que o extrato da Neurohipófise induzia contrações uterinas rítmicas e contínuas. E ainda, observou-se também que a musculatura lisa das mamas de mamífero, a musculatura que reveste os alvéolos mamários, contraíam quando estimulados por extrato de Neurohipófise, promovendo um efeito interessante, que era a liberação do leite materno, a ejeção do leite materno. Assim, em decorrência de outros muitos estudos nesse tema, ao longo do tempo, se chegou a descoberta da existência de dois hormônios, ou neurohormônios, nesse caso, como queiram, secretados pela Neurohipófise. O hormônio antidiurético, famoso pela sigla ADH, que produz seu principal efeito nos rins, e a ocitocina, que produz seus efeitos capitais no útero e nas mamas de mamíferos. Muito bem, vamos ver como o ADH e a ocitocina são sintetizados. Essas moléculas são hormônios peptídicos, que são sintetizados no corpo celular dos neurônios hipotalâmicos presentes no núcleo supraótico e paraventricular. Enquanto os neurônios de ambos os núcleos secretam ambos os hormônios, eles não são sintetizados pelos mesmos neurônios, ou seja, há neurônios que sintetizam especificamente ADH e outros que sintetizam especificamente a ocitocina, e os dois tipos de neurônios ocorrem nos núcleos hipotalâmicos que eu mencionei. Contudo, eles não são sintetizados na forma final ativa, mas ambos são sintetizados na forma de um pró-hormônio, onde temos o ADH ou a ocitocina ligados a outras moléculas, sendo a molécula mais principal, digamos assim, uma proteína chamada neurofisina. Em relação à ocitocina, ela se encontra ligada à neurofisina do tipo 1 e o ADH está associado à neurofisina do tipo 2. Muito bem, esses pró-hormônios são empacotados em vesículas e são transportados por fluxo axoplasmático até os terminais axonais na neurohipófise e serão liberados na circulação mediante a despolarização de tais terminais axonais. Agora, no advento da exocitose, quando o hormônio vai ser liberado para a circulação, parece que o processo que ocorre é que há uma clivagem do pró-hormônio, separando o ADH ou a ocitocina da neurofisina. Então, é liberado na circulação essas moléculas de modo separado. O ADH separado da neurofisina, a ocitocina separada da sua neurofisina também. Agora, ninguém sabe direito a função da neurofisina, o ponto é esse, mas ela acaba sendo liberada ali na corrente sanguínea. Agora, apesar das similaridades moleculares e síntese da ocitocina e do ADH, os fenômenos que eles estão associados são bem distintos. Assim, vamos analisá-los separadamente para entender os estímulos que induzem suas secreções e os fenômenos com os quais estão associados. Muito bem, começando aqui com o ADH neste vídeo. Os níveis de ADH na circulação dependem de sua taxa de liberação pela neurohipófise e o grau que ele é degradado pelo fígado e pelos rins após a sua secreção, tendo, por exemplo, uma meia-vida em torno de 18 minutos na circulação de seres humanos. Muito bem, alguns estímulos levam à liberação do ADH, sendo o principal à osmolaridade plasmática. Aumentos na osmolaridade plasmática em relação ao seu valor basal induzem a liberação de ADH, enquanto que reduções na osmolaridade, quando há diluição plasmática, ocorre a diminuição da liberação de ADH ou até a sua inibição total. Basta um pequeno aumento de osmolaridade para se iniciar a secreção de ADH e os seus efeitos começarem a aparecer. Esse pequeno aumento, eu digo algo em torno de 1% de aumento da osmolaridade. 1% de aumento já é suficiente para induzir a liberação de ADH. Muito bem. Outro estímulo importante que leva à liberação de ADH é a redução do volume extracelular, relativa especificamente ao volume circulante efetivo. Esse é o nome que a gente dá, volume circulante efetivo. Por quê? Porque aquela porção do volume extracelular apto a estimular os receptores de volume, que estão ali presentes em locais do corpo, que estão estimulando os receptores de volume, os receptores de pressão, os mecanorreceptores de estiramento de vasos e de outras estruturas. Contudo, esse estímulo é de menos importância que a osmolaridade. E apenas reduções bem mais drásticas de volume extracelular induzem liberações em quantidades similares ao da osmolaridade. E sim, de fato, vai ter uma associação entre essas duas variáveis, osmolaridade e volume extracelular, em relação ao quê? Em relação à intensidade de secreção de ADH. Essa correlação, resumidamente, seria mais ou menos assim. Haverá uma liberação de ADH em um contexto de maior osmolaridade e maior redução de volume extracelular em uma magnitude bem superior quando a gente compara a aumentos mais sutis de osmolaridade acompanhada de reduções muito pequenas de volume. Ok? Pois bem, como o aumento da osmolaridade induz a secreção de ADH? Vamos responder a esta pergunta. Parece que os mamíferos possuem osmoreceptores em seu sistema nervoso central, em áreas que não têm uma barreira hematoencefálica, logo, conseguem interagir com o plasma sanguíneo em sua plenitude. Essas áreas que abrigam esses osmoreceptores são o órgão vasculoso da lâmina terminal, abreviado para você como OVLT, também com esse nome, e o órgão subfornical, abreviado para você por OSF. Neurônios específicos nessas regiões são capazes de detectar mudanças na osmolaridade do plasma. O aumento da osmolaridade está associado à abertura de canais iônicos da membrana desses neurônios, resultando em despolarização e aumento da emissão de potenciais de ação por eles. A redução da osmolaridade, por sua vez, induz o contrário, obviamente. Esses neurônios osmoreceptores fazem sinapses com os neurônios dos núcleos paraventricular e supraótico do hipotálamo, os núcleos que possuem os neurônios que produzem ADH. Assim, quando esses neurônios osmossensíveis estimulam esses neurônios produtores de ADH, há a liberação do ADH armazenados nas vesículas dos terminais accionais lá da neurohipófise. Assim, o ADH vai entrar na circulação sistêmica e produzir seus efeitos. O aumento dos níveis de ADH são necessários para corrigir desvios positivos nos níveis típicos de osmolaridade plasmática. Quando há aumento da osmolaridade plasmática, a liberação de ADH, que, como seu próprio nome diz, o hormônio antidiurético, nos indica seus efeitos tipicamente nos rins, que consiste em conservar água no corpo durante a produção renal de urina e, portanto, concentrar a urina. O que significa uma diminuição da excreção de água osmoticamente livre. A consequência disso é acrescentar água osmoticamente livre no corpo. E, ao acrescentar água osmoticamente livre no corpo, ela vai atuar no sentido de diluir o meio interno, que estava concentrado. Agora, apenas reduzir a excreção de água pode não ser suficiente. Assim, no mesmo contexto de aumento da osmolaridade extracelular, o órgão vasculoso da lâmina terminal e o órgão subfornical, que são aquelas áreas que estimulam os neurônios hipotalâmicos neurohipofisários a liberarem ADH, induzem, ao mesmo tempo, sede e, portanto, o potencial de ingerir água. E, ao ingerir água, no fundo, a gente está ingerindo água osmoticamente livre. Veja que esses neurônios dessas regiões, que são, digamos assim, osmoreceptores de sede, eles são distintos daqueles que levam à liberação de ADH. Contudo, esses dois mecanismos, atuando paralelamente, levam a uma potencial consequência comum, que é o acréscimo de água osmoticamente livre no corpo, em prol da diluição plasmática, considerando que ela estava aumentada, a osmolaridade estava aumentada, então tem que diluir. A diminuição da osmolaridade em consequência disso acaba, então, por sua vez, diminuindo a sede e diminuindo a liberação ou cessando a liberação de ADH, ilustrando aí um claro mecanismo de feedback negativo. Pois bem, embora o aumento da osmolaridade seja o principal fator que controla a liberação de ADH, outros fatores podem induzir também tal efeito. A gravidez é um deles, mas um outro bem importante é a diminuição do volume extracelular. A redução do volume extracelular induz a liberação de ADH por pelo menos três maneiras. Uma delas é que a queda no volume induz a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema associado à conservação de sódio no corpo. Não vou detalhar aqui esse sistema, mas vou deixar para você nos links abaixo sobre o manejo renal do sódio, que explica parte desse sistema. Assiste para você se familiarizar com esse processo, ligado aí ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muito bem, um dos elementos desse sistema, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, induz a liberação de ADH, que é a angiotensina 2. A angiotensina 2 estimula neurônios do órgão vasculoso da lâmina terminal e do órgão subfornical, induzindo aí a liberação de ADH. As outras maneiras envolvem a percepção da diminuição do volume pelos mecanorreceptores do átrio esquerdo e pelos barorreceptores das artérias carótidas. No advento da queda de pressão nesses locais, resultantes da queda de volume extracelular, temos a estimulação da secreção de ADH. O ADH, nesses contextos, atua indiretamente na restauração de volume ao conservar água no corpo, agindo em paralelo ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está atuando ali para conservar sódio no corpo. Mas atua também, uma vez em altas concentrações, até onde se sabe, modulando o tônus vasomotor. Nesse sentido, induz um efeito nas arteríolas, um efeito vasoconstritor. E ao gerar vasoconstrição arteriolar, temos aumento da resistência periférica total ao fluxo sanguíneo, efeito que auxilia no aumento da pressão arterial. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri